Minha Serra Negra Tudo que vejo é tanta beleza, é Serra Negra E a passarada fazendo um revôo, tirando um fino na casa trepada lá na pedra E o forrozinho na bodega do véi, pra onde eu vou te levar, pra te namorar Quanta paquera, quanta gente bonita, o lugar retado é Serra Negra Quanta paquera, tanta gente bonita, o lugar retado é Serra Negra Oh, minha Serra Negra Eu vou contando os dias da semana, pra te encontrar Oh, e quando chega sexta-feira Tudo que vejo é tanta beleza, é Serra Negra E aquele frio chegando gostoso, só dá vontade de te abraçar Lá no mirante, olhando pro vale, eu vou abrir um vinho pra gente tomar E lá no Laos te mostrar o pôr do sol do lugar, mais bonito é Serra Negra E lá no Laos te mostrar o pôr do sol do lugar, mais bonito é Serra Negra Quando escurece, a noite chega, o céu abraça, a minha Serra Negra Quando amanhece no peito a saudade, na hora de voltar pra realidade E é tão verdinha a minha Serra Negra Que eu não vejo a hora de te encontrar E no meu peito bate essa saudade, que felicidade é Serra Negra E no meu peito cabe uma saudade, que felicidade é Serra Negra Quando escurece, a noite chega, o céu abraça, a minha Serra Negra Quando amanhece no peito a saudade, na hora de voltar pra realidade E é tão verdinha a minha Serra Negra Que eu não vejo a hora de te encontrar E no meu peito bate uma saudade, que felicidade é Serra Negra E no meu peito cabe uma saudade, que felicidade é Serra Negra Oh, minha Serra Negra Eu vou contando os dias da semana pra te encontrar Oh, e quando chega sexta-feira Tudo que vejo é tanta beleza, é Serra Negra